Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Sara? É, a Sara diz que quando vocês piscaram, ela já está em São Paulo. Isso mesmo, já chegou em São Paulo aí a Sara e já está se aprontando aí, né, para mais um dia de trabalho. Sara que também está cheia de projetos aí. Vamos acompanhar aí o vídeo da Sara. Bom dia! Vocês piscaram em Otocomo, em São Paulo? Olha aqui, gente, como é que estão me deixando aqui já, ó? Já estão me deixando uma maravilhosinha. Ele só está realçando, né? Porque já é. Tentando aqui, gente. Daqui a pouquinho tem muita coisa, muita gravação, muita coisinha com a galerinha da stage. Hum, tem muitas coisinhas boas indo por aí. Cara que está numa agitação só, está muito feliz, está muito empolgada. Será que é o amor, hein? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. E eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.